A minha caninha verde, a minha caninha verde caninha, anda ou não anda, a minha minha caninha verde caninha. E quem é que canta isso? É a Tonicha? Amália, Amália. É mais Amália. Está na Rádio Amália. Ainda está para nascer que há de ser meu amor. Ainda está para nascer que há de ser meu amor. A minha caninha verde, a minha caninha verde, a minha caninha verde. A alma O que é isso? 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 O que é isso?